Música Senhoras e senhores, a partir deste momento, o uso dos equipamentos eletrônicos está liberado. Os telefones e celulares também permanecem desligados no site de todo o mundo. A partir dos equipamentos funcionais que possuam um modo bom ou um modo avião, somente poderão ser utilizados nessas funções. Obrigado. Além de desencarnar o vídeo.